Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz dos gestos O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Siglos Feito Sinos trilho A infância Te